Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, lá para vocês, mais um vídeo para o canal E hoje galera, um vídeo, mano, que será um pouco mais curto, tá? Não será do modo carreira e sim dessas ligas, tá? Eu ainda não testei nessas ligas e eu quero ver, mano, como que vai funcionar ou como que está funcionando E também, né, fazer aí, quem sabe, uma liga com vocês aqui no canal, tá? Tá? Será uma liga de brincadeira, é claro, né? Para quem quiser correr numa liga verdadeira mesmo, não tem um link da Liga Pro Reis, eu vou deixar aí na descrição Vai iniciar daqui, acho que uma ou duas semanas, né? Nesse domingo próximo, já inicia a nova categoria Então se você quiser correr comigo lá, eu acho que tem vagas ainda Dê uma olhada aí na descrição, tá? E outra coisa, Coisa dos Inscritos voltaram, né? Já teve início ontem, não foi muito bom Mas já tivemos ali o início ontem E eu sempre vou fazer lives na Streamcraft e também aqui no YouTube, tá? Lives simultâneas, então sempre fiquem de olho ali nas comunidades Não é sempre, que não é todos os dias, porque às vezes eu vou narrar lá na Liga Pro Reis Não vai dar para fazer Às vezes tem jogo, como é no caso de hoje, né? Jogo do Brasil Então não vai ter como fazer Então talvez eu faça mais cedo, tá? Vamos ver como que vai ser o dia, tá? Se eu consigo agilizar tudo para fazer mais cedo Mas sempre dê uma olhada nas comunidades, tá? Lá nas comunidades eu sempre coloco um post com todas as regras E também pedindo para vocês colocarem a ID, caso jogue no Playstation 4 Ou a Game Tag, caso jogue no Xbox One, tá? Não coloque seu nome, porque, mano, eu não vou colocar na lista nomes, tá? Vou colocar apenas ID ou a Game Tag, beleza? E claro, quem colocar os nomes e não for para a corrida, não der nenhuma justificativa Vai entrar na lista negra, vai ficar 2, 3, 4, quem sabe até 5 corridas fora, tá? Então não vai adiantar colocar o nome, pois não vai entrar de qualquer jeito Então, mano, coloque o nome somente se você for correr, beleza? Bom, vamos lá então dar uma olhada aqui nessas ligas Para ver como que está funcionando E quem sabe já vamos criar nossa liga aqui Vamos ver como que vai funcionar Temos aqui um calendário Tá, o calendário Ah, acho que com esse calendário podemos Vai colocar corridas, vai ser na sexta Depois na quarta, dia 11, talvez seja isso, tá? Vamos dar uma olhada depois nisso daqui É, eu acho que é isso mesmo, ó Temos ali, ó, próximo evento da liga e tudo mais Eu acho que vai ser isso mesmo Bom, vamos aqui então criar a nossa liga Nome da liga Eu vou colocar Ai, mano, eu vou colocar liga ativa, hein, mano Liga ativa F1 Epa, só liga não, né? Liga Ativa F1 Beleza, mano Beleza, mano Liga ativa F1 Show Local Local aqui, América do Sul Padrão da liga Olha, mano Tem ali a medalhinha Que da hora Deixa eu pegar uma medalhinha bem bonita Bom, não é uma medalha não, né? O cordão da medalha ali Fazer algo diferente Aqui, mano Eu ainda acho que poderíamos criar isso, né, velho Personalizado para ser exclusivo Mas Gorimaster não curte muito isso, parece, né? Pensando em essa Ou nessa daqui Essa daqui é bem legal também, né, mano? Vamos nessa Não tem nem como mudar a cor ali Ah, não tem como mudar a cor assim, ó Então as cores da liga Bom, vou colocar as cores do canal, tá? Que é azul e branco Vou pegar um azulzinho mais Ah, só tem uma cor Ah, não, deve estar para mudar outra cor Tem cor dois ali, show Vou colocar um azul E aqui um branco Branco aqui Saturação, luminosidade Branco, bem branco, cara Bem branco, mano Mais branco para cá Não sei se está ficando mais branco ali Acho que não, né? Show, mano Beleza Ah, ficou da hora, hein, mano Ficou Da hora E agora? Tem ali a nossa medalha Tem o ícone da liga E é isso, pô Poderia Poderia dar para fazer do jeito que a gente quisesse, né? Esse ícone da liga Seria bem legal Tá, vamos aqui avançar Tá, estamos aqui então, ó Eu já vou criar, tá? Eu já vou criar Vou até pegar o calendário aqui Vamos dar uma olhada Hoje é dia Estou gravando hoje Dia dois Dia dois já Certo Então vamos colocar para iniciar Vamos colocar no dia Deixa eu ver Quarta-feira não Sexta-feira Sexta-feira Acho que domingo é um bom dia, hein, mano Domingo Vamos colocar, então, aqui domingo O horário Talvez tenha corrido Não sei se vai ter já na Liga Pro Race Mas Se tiver Tem ali as 20 Vamos colocar domingo Puts, domingo é meio complicado também, né? Deixa eu dar uma olhada Toda sexta-feira Toda sexta também não Toda quinta também Bom, toda sexta Toda sexta, lógico, é de boa, mano Toda sexta-feira Deixa eu dar uma olhada No horário Toda sexta-feira Às 20 horas Porque caso alguém queira sair depois Tem como sair depois Fechou? Toda sexta Às 20 horas Tá fechado Então vai começar no dia 13 do set, tá? Às 20 horas Repetir a cada Ó Com que frequência você quer Que os eventos da Liga ocorram É possível escolher em quais dias, né? A Liga se reunirá para eventos Além da recorrência semanal Assim é possível, por exemplo Que é uma Liga que se reúne toda semana Na segunda, quarta e sexta Ou uma Liga que se reúne A cada dois domingos Eu acho que uma vez por semana é de boa, né? Uma vez por semana E agora Somente sábado Não, sábado não É sexta, não é? Que eu coloquei É dia 13 Que dia que é 13? Ah, eu coloquei É aqui, mano Na sexta-feira Sexta-feira Às 20 horas Tem a 20 Acaba às 21 De boa, né? Diga nos comentários Se vocês concordam ou não Mas eu acho que é um horário ok, mano Bom disso Quem for sair na sexta-feira Pode sair depois, né? Vai dar às 20 Às 21 No máximo, ali Então acho que vai Eu coloco Vou colocar 19 19 e 30 Então, fechou? Para os baladeiros ali 19 e 30 Sexta-feira Ok Show, mano Bora aqui avançar Tá, então temos aqui A seleção de pistas Deixa eu só dar uma olhada aqui Podemos seguir, né, mano? Deixa eu ver Programadas Sob demanda Deixa eu dar uma olhada nisso Só as ligas Só as ligas podem ser programadas Ou sob demanda Os eventos em uma liga programada Ocorrem em horários específicos Por exemplo Todo sábado às 21 Se uma liga for definida Como sob demanda Os eventos podem ser iniciados Por um administrador Dono da liga A qualquer momento Ligas sob demanda São uma boa opção Para grupos de jogadores Que se conhecem fora do jogo E querem mais flexibilidade Em seus encontros Para jogar Não vamos deixar aqui mesmo programado Porque a minha ideia Era seguir ali A Fórmula 1 mesmo, né? O que está rolando Na Fórmula 1 mesmo A sequência Mas aí Tem vezes que tem uma semana Duas semanas seguidas Depois Duas semanas paradas Então é meio confuso, né? Bora aqui Então avançar Bom, ó Selecione para adicionar Tá, então são cinco Mínimo cinco rodadas Então nessa primeira Eu vou fazer apenas cinco pistas, tá? Eu vou escolher essas primeiras As restantes Vocês escolhem Então digam nos comentários Cinco pistas Que vocês querem E aí já podemos fazer na próxima, tá? Bom, eu vou escolher aqui então Azerbaijão Vamos começar com Azerbaijão Começar com Bahrein Bahrein, ok Depois Azerbaijão Opa, peraí que está tudo errado ali, mano Peraí que está tudo errado Tá, aqui Azerbaijão Não, Bahrein Bahrein Show Aqui Azerbaijão Show Depois Azerbaijão Vamos para Mônaco É claro Depois de Mônaco Vamos Para Áustria Um pouco mais de tranquilidade E depois da Áustria Eu vou pegar mais duas, tá? Vou pegar Bélgica E fechar com Brasil Beleza? Então vamos ter seis, tá? Seis pistas aqui Nessa nossa primeira temporada Começa sexta-feira Depois a outra sexta Depois a outra sexta Depois a outra, a outra, a outra E aí termina, tá? Eu vou tentar dar um prêmio, tá? Para o vencedor Vamos ver Como que vai funcionar Quantas pessoas vão se inscrever Tudo mais E aí podemos Dar uma olhada depois nisso, ok? Bora aqui então avançar Da descrição Pera aí Oculto na classificação E a desativada, né? Que é a inteligência artificial Permitir espectadores Sim Forma de acesso Requer aprovação Vou fazer uma lista Então, mas se você quiser correr Diga aí nos comentários Quero correr E a sua ID no Playstation 4 Vou fazer também no Xbox One Por enquanto somente no Playstation 4 Privacidade da liga Privada Deixa eu ver Ligas privadas Podem ser encontradas Por pessoas que buscam a liga Usando o seu código Privada, mano Privada que eu vou Mandar o código Para quem for entrar na liga, tá? Então é importante Diga aí nos comentários Mas, mano Tem que poder correr Todas as etapas, tá? Você tem que ter disponibilidade De horário De sexta-feira Às 19h30 Até umas 20h30 Ali, tá? No máximo Convites Ó, determina Quem tem permissão Para convidar os outros jogadores Para a liga Dono da liga Administradores Todos os membros da liga, tá? Então vou deixar Alguns administradores, tá? Vou escolher uns 2, 3 ali Permitir substituição Isso aqui não Só ler aqui, ó Determina se jogadores Perdem o evento Pode ser... Não, não Perdeu o evento Perdeu o evento Mano, vai ficar sem pontuários O dono da liga compete? Sim O dono da liga vai competir, mano Máximo de competidores 20 Eu vou fazer o seguinte Como é a primeira Eu vou deixar apenas 15 competidores Com 7 espectadores, tá? Como é a primeira Vamos começar assim Fechou, mano? E aí, claro Se der muito certo Podemos fazer uma outra Maior Conseguir patrocinadores Dar prêmios Pontuar Quem sabe até o terceiro colocado Isso vai depender de vocês Isso vai depender Do quanto vocês vão se empenhar, mano Tem que ter aquele compromisso Então vai depender muito, muito De vocês, tá? Formato de final de semana E dificuldade Daí não vai ter inteligência artificial Bota de alimentação desligada Vamos deixar ligado Pra dar aquele ar de profissionalismo Início da corrida No Manual Automático Manual Certo? Distância da corrida 50% Classificação Completa Bom, completa Não faz nenhum sentido Porque Não, vamos aqui no curta Porque não Tem 15 pilotos apenas Tipo de treino Nenhum, tá? É isso Configurações da corrida Parque fechado Colisões, sim O dano será no Simulação Sim Vai ser no simulação, mano Gerando fantasma, sim Acerto no calcinho Acerto no calcinho Aqui também, ok Rigor aí no rígido Superfície carcaça Ok, mano E as assistências vão ser todas liberadas Apenas Entrar a série do box E o RS E o RS Que será no manual Fechou, mano Então é isso Tudo ok Deixa eu só dar uma confirmada Automático Desligado Desligado Manual Certo, mano Bora aqui então Criar a liga Confirmar as configurações Vamos ver se vai dar certo Então, mano Está criada aí a nossa liga Liga ativa F1 Nessa primeira temporada Eu vou dar prioridade Para os membros do canal Tá? Membros do canal ativo Você tem que ser um assinante Ativo do canal Não basta estar somente lá no WhatsApp Porque o grupo do WhatsApp, mano Quem paga ali dois São três meses Já fica eternamente Do grupo do WhatsApp Não sai mais Então se você quiser entrar no grupo do WhatsApp Você pode virar membro do canal Durante três meses E aí você pode ficar Vitalício ali A não ser que você seja expulso Por algum motivo Mas você pode ficar no grupo do canal Então eu vou dar prioridade Nessa primeira temporada Para membros ativo Aqui do canal, tá? Pode assinar o canal Clicando aí embaixo Apenas R$ 7,90 por mês Você pode ter acesso Ao grupo do WhatsApp Você tem prioridade Na coisa dos inscritos E vai ter prioridade Nessa primeira liga aqui Do canal, tá? Para essa primeira temporada O mais justo Porque, mano Cria aquele compromisso A galera também Que é membro do canal Tá no WhatsApp Então é muito mais fácil cobrar Muito mais fácil Trocar uma ideia Muito mais fácil Perguntar alguma coisa Mandar punição Sim, teremos punição Teremos ali Um júri ali, né? Para punir também Nas corridas E vamos ter Talvez também Alguma transmissão Isso ainda Vamos ver Como que vai funcionar Beleza? Mas Isso já está definido Prioridade Para os membros Do canal Então, mano Quiser correr na liga Quiser ter prioridade Não ficaram ali na espera Assinem o canal Apenas R$7,90 por mês Se for ver Isso daí é um misto Com um cafezinho Ali, mano Que você deixa de tomar Num dia apenas Que é R$7,90 Durante um mês inteiro Beleza? Um prêmio eu vou dar Eu garanto Dar um brinde do canal E aí na próxima temporada Na segunda Espero Poder colocar o grid cheio Espero que Os pilotos que corram nessa Sejam compromissados Para conseguirmos Fazer uma nova liga E aí sim Botar o terror Conseguir patrocinadores E mandar pau Beleza? Mas Bom, galera Então é isso Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Da ideia Espero que vocês tenham gostado Também Aqui do vídeo Diga nos comentários Deixem like Por favor E como eu disse Quem quiser correr Numa liga Numa liga séria Numa liga que já tem Uma história aí Que é a Liga Pro Racer Link aí na descrição Lá vocês concorrem a medalhas Concorrem a sorteios Como volante Cockpit E muito mais coisas Então Dê uma olhada aí também Na descrição Essa liga apenas Para nos divertirmos aqui Tá? E também dá algum brinde No canal Quem sabe Começa a vender Alguns produtos No canal Então Já vai servir também Para fazer a publicidade Dele Beleza? Mas Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Ou favorita no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais